Oiê! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo da Arquistil. Eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada e apaixonada por casas em estrutura metálica. Bom, agradeço por você estar aqui para assistir esse vídeo que é um corte de uma live completa onde eu estou tratando do assunto que você clicou para assistir, tá bom? Então, eu já vou pedindo aqui o teu curtir, compartilhar com quem você sabe que gosta do assunto de construção para a gente disseminar a ideia de pessoas para construírem com estrutura metálica. E, claro, se inscreve no nosso canal. Ah, uma coisa importante, ó, se você está gostando do nosso conteúdo, não esquece de dar um pulinho nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá eu mostro o dia-a-dia nosso projetando casas e construindo casas com estrutura metálica. Te vejo por lá. Até! A indústria siderúrgica brasileira está a sofrer com os preços ultracompetitivos da siderúrgica chinesa. Então, aí a gente traz o... Isso é mercado, né? Então, o preço do aço é cíclico. Você não tem um preço do aço que só sobe. Não é assim que funciona. Ele tem picos de alta e depois ele vem um pico na baixa. A gente tem que estar sempre de olho para a gente comprar quando o aço estiver na baixa. Durante a... No vale. Quando... Durante a pandemia, a gente viu um período de pico, de preços muito altos, né? E aí, depois disso, esse preço foi normalizando. Foi ficando dentro de novo de um valor acessível. Construir com estrutura metálica não custa mais caro do que utilizar o concreto armado na maioria dos casos, tá? Quando custa mais caro, eu sempre falo. É porque a melhor solução é a alvenaria estrutural. Não é nem concreto armado. Eu sempre falo isso. Se eu não me ouviu falando ainda, é o que eu penso. É quando é uma casa menor, com muita parede, que vale a pena você distribuir a carga nas paredes. Eu sempre falo isso. 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 Obrigado.